Irmão Sei que tudo nessa vida é pelejar Rodeado de amigos mas parece estar sozinho Em seu olhar transparece um coração aflito Irmão Deus conhece a sua história do início ao fim E com certeza no contexto não era para ser assim Você é um escolhido Volte pro caminho e escute a voz de Deus Abra o seu coração e escute o que Deus quer falar com você Você foi pago pro preço tão caro Foi pago pelo sangue do cordeiro Abra o seu coração e escute o que Deus quer falar com você Você foi pago pro preço tão caro Foi pago pelo sangue do cordeiro Oh, 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 oh E com certeza no contexto não era para ser assim Você é o escolhido Volte pro caminho E escute a voz de Deus Abra o seu coração E escute o que Deus quer falar com você Você foi pago pro preço tão caro Foi pago pelo sangue do Cordeiro Abra o seu coração E escute o que Deus quer falar com você Você foi pago pro preço tão caro Foi pago pelo sangue do Cordeiro Abra o seu coração E escute o que Deus quer falar com você Você foi pago pro preço tão caro Foi papo e o sangue do Cordeiro